O torcida também, Marcos Pras? O ídolo são os jogadores. O ídolo são os jogadores. A diretoria também pelo trabalho bom que fez. Vocês são competentes. Vocês fizeram um trabalho bom. Vocês merecem. A gente tá colhendo isso aqui hoje. O ídolo são os jogadores. Eu acho que tem um reconhecimento aí. Eu quero a Trips Coroa. Lógico. O Rodolfo Landim e todos os companheiros de diretoria que ajudaram e estão nesse processo aí. Vamos pro jogo importantíssimo no sábado. E agora não tem muito mais que meio que ficar nervoso. Tem que ficar tranquilo porque não tem o que fazer. Agora é ter tranquilidade. Vamos ver o que tá guardado pra gente. Pra onde você anda esse assédio assim, Marcos Brás? Não, não. Mas aumentou bastante aí nesse último mês aí. A exposição das mídias sociais são grandes. Enfim. Mas tem que ter tranquilidade. E aí, o Sussurvira. Do mesmo jeito que tá a favor hoje, amanhã pode ser contra. Então tem que manter o equilíbrio e a tranquilidade. Uma sensação de que o trabalho foi bem feito, que o dever tá cumprido. O Flamengo presta a ser campeão brasileiro. Ele tá na final da Libertadores? Eu acho que o campeonato brasileiro tá muito bem encaminhado. Tá faltando pouco. E em relação a Libertadores é um jogo só, de uma final. O Flamengo chega, é o que eu falo. O Flamengo chega treinado, o Flamengo chega tranquilo. E o que tiver que ser, vai ser. Tem que ter muita tranquilidade, até porque não tem diferença. Tem um palpite pra essa final, Braz? Hã? Palpite pra final. Não tenho, não tenho, não tenho, não tenho um palpite. Vou torcer pra vitória do Flamengo. Com gol de qualquer um, de quem, até do Diogo Alves, se tiver gol dele, tá bom.